Música Empório da Serra Venha para cá, para o Empório da Serra Porque em pleno sábado, com esse templo lindo, solão lá fora Por que não? Vem para cá comer uma ótima feijoada, não é? Com certeza, traga a família E os amigos Vem para cá, na Serra da Cantareira, o Empório da Serra A feijoada está maravilhosa Vem com a gente Música 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 Música